Uma empresa que mais que construir casas inovadoras, ajuda a multiplicar sorrisos e emocionar pessoas. Custo baixo, agilidade, modernidade, conforto térmico e qualidade, são marcas da Embloco Prémoldado Residencial. Cinco anos de garantia, fácil e rápido financiamento, para casas com pisos cerâmicos, estrutura para split, paredes internas pintadas e externas com texturas. Embloco Prémoldado Residencial. Qualidade, economia e sustentabilidade.